Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o DAT trazendo mais vídeo pra vocês Sejam todos muito mais, muito bem vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais uma corridinha épica A qual estou jogando com o Yaguchi Krill Estamos jogando aqui a BMX Jumps Criada pelo Icaran Shedid Então eu estou com a galera aqui na call, fala aí Shedid Oi Também estou aqui com um parceiro muito foda O Mercena, fala aí Mercena E aí Dato, beleza? É nóis E também temos aqui o Anubis aqui que está comigo na call aqui Fala aí Anubis Fala Dato, fala galera, beleza? Então vamo lá galera, vamo acelerando forte aqui Vamo andar nessas bikes, vamo arrebentar tudo aqui Lembrando que o Mercena está apenas participando da call Ele não está jogando a corrida aqui Mas sempre que a gente pode, a gente está trocando ideia nas causas aí Então vamo que vamo que o show não pode parar Então galera, vou agilizando tudo por aqui Assim que estiver pronto eu volto com vocês E é nóis Voltamos aqui galera, só escolher a nossa BMX aqui Ou a moto, a bicicleta que você preferir Eu vou jogar com a rosa aqui O Kamikaze Play está pedindo salve, salve o Kamikaze Play Então vamos lá confirmar todas as definições Continuar Estou pronto para jogar Então vamo que vamo Que o show não pode parar Agora é hora de colocar o volume do jogo aí A galera da call, se quiser ficar falando Pode falar aí velho Pode acompanhar comigo aí Só o Shady mesmo que está com a motosserra ligada lá Que agora o Shady é o tarado da motosserra Mercena também, se quiser ficar falando aí Brother, vamo aí, vamo acompanhar aí a cena aí O bagulho está louco, o processo aqui está lento Então é uma corrida de bike, Shady não colocou ponto a ponto né Vai ficar da hora hein Shady não Todo mundo se bate-se a cotovelando aqui hein Vem aí, ó que legal hein Vai ser muito foda Corrida de viado aqui não É, corrida de viado aí não é Olha lá Ah, já caiu Jogou o outro pro lado, jogou o outro pra cima Vamo lá, ó o cara fazendo uns bagulho louco ali na bike Se fodeu Queria se aparecer Mano, foi querer tipo fazer uns bagulho Dando umas piruetas loucas Ah é, não cai não porra Não cai não viado Já me lasquei todinha aqui de verde e amarelo Vamo lá Essa corrida é mais uma corrida criada pelo Shady Então lembrando que o link dela vai ficar aí na descrição Se você quiser adicionar pra jogar com seus brothers Pode adicionar que é uma corrida muito divertida aí Nossa senhora, meti o dente no chão Que beleza hein, que beleza Vamo lá, vamo lá Eu estou em que posição? Nem sei Estou em quinto, velho Ah, caí de novo, velho Restaura logo, porra Restaura logo que nós já pegamos aqui o checkpoint Tem alguns checkpoints bugadinhos aqui O Shady did fez propositalmente Que ele é todo troll aí Shady didinho troll Ali ó, acho que é o Shady did que tá ali com a sua roupa rosa chiclete Ah mano, mentira Que eu não passei nesse bagulho Vai, volta, volta rapariga Volta Boa Pegamos aqui Puta que pariu, ó Cai pro andar de baixo O bug é tudo louco aqui Quando você pega um checkpoint Que o bug tá difícil A melhor coisa É você restaurar o mesmo ali Que aí o bug já fica No esquema Vamo lá Vai, vai, vai Pula aí filha Não capota não Capota mais no breca Vai Tô em quinto aqui Você tem que posição, Shady Ô tarado da motosserra Você tem que posição, velho Os caras não tão falando nada, velho Só o Anubis dando risada ali Eu tô só Continuando aqui Ah, o Jardim mesmo Oi Descobri o segredinho do glitch do dinheiro, hein Aí sim, hein Depois eu passo aí na calma Aí pra você Já mandar ver também Aí o Merceno é o Glitch Master do Eu tava mudo Porque eu tava tentando aqui Descobrir um negocinho aqui, né O segredo, né Porque o glitch já existia É isso aí Lembrando que o glitch vai sair no canal Acho que uma semana antes desse vídeo Que eu tô gravando um vídeo aqui pra caramba Então vocês não achem que é o glitch novo do dinheiro, tá Esse glitch aí que a gente vai passar pra vocês aí Já vai ter saído no canal há pelo menos uns 5, 6 dias antes desse vídeo aqui Porque quando eu pego pra gravar corrida eu gravo várias Porque senão depois é É, eu já faço conteúdo legal Tipo, pra semana Então, tipo O glitch vai sair Bem provável que na sexta Que é o dia que eu tô gravando esse vídeo E esse vídeo provavelmente sai lá pra quarta-feira Então, já vai ter passado já Mas mesmo assim O Mercena sempre descolando os esquemas aí Como vocês sabem Ele faz vários glitches de dinheiro aí O canal dele vai tá na descrição Apesar de eles não estarem jogando a corrida Se você não conhece Vai conhecer lá Que é um canal mais do que recomendado aí O cara já chegou a 60k numa semana E já tá indo pro 70 já Então É o poder É o poder, mano É o poder da Zona Leste MC Mercena Zona Leste, Oeste, Sul Norte Eu moro na Norte Eu moro na Norte A gente pode até gravar junto esse glitch aqui, hein, Dado Se quiser É, demorou Hoje eu tô dentro Que daí eu posto meu canal Se eu posto no seu E é nóis Tamo junto Demorou Só acabando aqui Eu vou A gente agiliza essa paradinha aí, louca Vai, continua aqui em sexto Agora eu peguei um Ó, vai Ô, moleque Nossa Senhora Meti a costela no chão Eu respawnei dentro do container Fiquei borrendo toda hora É, foi aquele container Na hora que a gente tava jogando lá A primeira vez lá Que eu falei pra você Que eu tava bugadão É, mano Caralho Nossa Senhora, mano Passei aqui O maluco marotamente Numa manobra ultra Mega cagadinha Vamos lá Ó, minha bike não anda Só dos caras que Aliás, não corre Só dos caras que Correm, mano Caralho Que que é isso aqui Agora aqui vai ser Foda, hein, mano Aquela parte do Do bagulho Que tá bugado Se não tiver ninguém aqui Ó, se tiver Mais um cara aqui Eu não vou nascer Ó lá O cara nasceu bugado Ali, tá vendo Opa, opa Aqui tá bugado, galera Então você tem que aproveitar E que se alguém nascer bugado Terminei Terminou, cheio Segundo Cara, eu não consigo Pular o shopping aqui, cara É impossível Se você tem que fazer Um esquema ali Que se aproveitar Que alguém bateu Ali e tá bugadão, velho Você deixa o cara Se lascar Aí você restaura É Aí você restaura Porque um vai ser Foi o que aconteceu Com a Nubis Ele tava na minha frente Daí Ele restaurou E ficou bugado Aí você passou Foi, velho É, chegidinho Trauma Eu tô em quarto Aqui na pegada Da bike Ah, não Pula aí, filho Vai Pô, fiquei em sétimo Eu acho Continua em quarto Como você ficou em sétimo? Já passou? Não Eu fiquei Tô falando Não tô em sétimo Ah, tá Eu não entendi nada Falei, caralho Fiquei em sétimo Não dá Tu sai muito ruim Tô te vendo aqui Tá, meu primeiro Depois eu te ensino Fica tranquilo Um dia Um dia eu aprendo Um dia eu aprendo Eu sou novo ainda Eu tô com 30 Daqui pra morte Eu aprendo Daqui Tá, porra Vai Uh, chegamos em quarto Então é isso Se você gostou Deixe seu like Gostou mais ainda Favorito o vídeo Ainda não inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Pra tá acompanhando mais Mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas aí na descrição Não esqueça de adicioná-las Pra que você não possa Perder nenhum conteúdo E também as pages de GTA A qual eu faço parte Queria mais uma vez Agradecer a presença da galera Valeu, Xedid Nois Valeu, Anubis Valeu, mano Valeu também aí, Mercena Por estar na cal aí, moleque Tamo junto sempre Valeu Então é isso Desde já, meu Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Forte abraço Beijo nessas suas bundas Gostosas e gordas E eu fui Beijo 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 Obrigado.